Tá aí o Jean Wolverine. Abertura na esquerda, Lucas fez um chute, o Neto defende. Troca de passes da equipe do Jaraguá. Abertura lá na frente, olha o Jaraguá chegando, o William Bolt ajeitou pro chute! Gol do Jaraguá! Neto pegou muito bem na bola! O domínio de William Bolt que rolou pro Neto. Ele chegou batendo forte no canto, aí não deu pro Jean Wolverine. O Jaraguá abre o placar, um para o Jaraguá, zero para o Praia Clube. Com um pouco mais de três minutos jogados. Neto camisa 10! O detalhe foi o primeiro passe, açucarado pro William Bolt nas costas da marcação, que rolou do jeito que ele gosta. O Neto pegou muito bem na bola, sem chance de defesa. Abre o marcador, a equipe do Jaraguá jogando em casa, um a zero contra o Praia Clube. Neto, 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 um a zero, Jaraguá. Para definir os quatro finalistas da Liga Espanhola, Cartagena e Valdevenias. A Liga Espanhola tá bombando também, hein Fabinho? Tá bombando informações da Lua Valério, sempre ligada com a gente. Olha só, Jean Wolverine fez a defesa uma, duas vezes, na chegada da equipe do Jaraguá com um EK. O jogo tá tranquilo, né Gui? Tá tranquilo, ambas as equipes aí ainda se arriscando pouco em termos ofensivos, né? Quando deu a oportunidade, a equipe do Jaraguá teve uma armação muito boa de início, meio e fim da jogada, né? Conseguindo fazer. Do atleta, trabalhar domingo, trabalhar feriado, tá longe em aniversário, em datas importantes, mas tudo isso aí pelo bem das suas famílias, né? Olha a chegada da equipe do Praia, defendeu o João Neto! Pra mim, um dos melhores goleiros da Liga Nacional de Futsal 2022, João Neto Grande, defesa dele! No chute do Hugo ali, na saída do João Neto, saiu, fechando o gol, o goleirão do Jaraguá. E fez uma bela jogada com o Paulo Felipe. Olha a chegada, chute em cima da marcação. Fez uma bela jogada com o Paulo Felipe, num dois ali, um jogo de aproximação, ele veio buscar a bola, e saiu na cara do gol, e uma bela defesa do João Neto, num bom momento do Praia Clube, nesse momento. Cabelinha bonita! E aí o João Neto fazendo a defesa. Falei bobagem aqui, ô Fabião, um dos melhores goleiros dessa LNF, o João Neto? Ah, o João Neto já vem fazendo grandes partidas, tá sempre agradecendo o carinho da audiência, gosta de um futsal, show de bola, show de bola. A família do futsal tá com a gente! Obrigado! Barbosinha perdeu a bola, vem a equipe do Jaraguá, Neto! Wolverine fez o chute, fez a defesa no chute do Neto, dessa vez o Wolverine conseguiu buscar. Voou pra fazer a defesa, de novo pra você, ó. Neto bateu, pegou de chapa. O Wolverine fez a defesa por vários ângulos pra você, a defesa de Jean Wolverine. A equipe de Jaraguá jogando no erro da equipe do Praia Clube, né, que tenta agora avançar um pouquinho as ações ofensivas, tanto no 2 pra 1 ou na jogada individual, mas acaba sobrando no caprichone. Ele pegou como deu ali, o tempo da bola, né, conseguiu fazer o passe, mas não chegou como ele queria. Olha a chegada do Praia, João Neto, fãs da defesa, na batida do Pichote. João Neto defende. Tentativa do lançamento, João Neto sai pro jogo. Já almoçou, Fabinho? Só o café da manhã. É, vou bater uma fome aqui que vou falar um negócio pra você, hein. Vou aceitar aquela caroninha, hein, Fabinho, se enrolar na padaria, hein. A chegada do Jaraguá, pintou o passe no Praia Clube, o Barbosinha chegou com muito perigo. Agora de novo pra você o cruzamento, Barbosinha chegou finalizando pra fora. Mas que passe no Pichote agora, né, uma bela jogada. É essa a concentração que eu falei, né, não pode deixar cair a monotonia, né, tem que estar bem ligado. Passo pra dentro da aloposta, que não ocorreu. O Pichote achou um passe ali açucarado. Desperdício, uma grande chance da equipe do Praia de chegar ao empate. Quase, quase o empate do Praia. Vai mexer ali a equipe do Jaraguá. Não. Vai recolocar a bola em jogo ali o João Neto. Aí você vê o William no detalhe. O João Neto recuperado, vai recolocar a bola em jogo. Que belo passe, Pirulita! Gol! Do Jaraguá! E o que joga de bola o Neto, hein? Ele atraiu toda a marcação pra ele. E aí o Pirulito, que é fixo, passou nas costas do Barbosinha, que é pivô e não acompanhou. E aí, cara a cara com o goleiro, ele não desperdiçou. Pirulito, dois, Jaraguá, zero, Praia. O Neto tá acabando com o jogo. Dois a zero, Jaraguá. É muito bom ver um camisa dez, né, cara? Fazia tempo, né, meu amigo? Camisa dez, craque. Que bola, que o Barbosinha acabou ali se perdendo no balanço ali. Essa bola nas costas aqui. Craque é craque. Tocou na saída do goleiro gelado, Pirulito. Agora, esse fixo que sobe pro ataque, né? Acaba quebrando a marcação, né? Ô, Fabinho. E aí se o pivô... Olha o chute! Gol! Do Praia Clube! Uma pancada do Pixote. Tava trocando passos ali o Praia Clube. O Jaraguá marcando de um lado pro outro. De repente, dominou e soltou a mão pro Pixote. Essa não deu pro João Neto. Pixote volta pro jogo Praia 2, Jaraguá. Um Praia Clube. Volta pro jogo Jaraguá, mas o detalhe dessa jogada, dessa movimentação, ficou três atletas do Praia do lado esquerdo da quadra. E isso complicou um pouquinho ali, fez com que ficasse em dúvida a marcação da equipe do Jaraguá. Precisa corrigir isso, precisa ter uma tomada de decisão na hora da marcação. E não pode deixar esse espaço, né? Ainda mais pra um atleta experiente como o Pixote. Bateu firme, bateu forte. Diminui o placar e volta pro... Eu falava aqui no gol lá do Pirulito, né? Se o pivô não acompanhar, né? Esse fixo que vai embora, aí você tem que ter a troca na marcação. Foi o que não aconteceu, né, Fabinho? Não se acertou ali, não teve a troca. Quando o Pirulito se mandou pra ataque. Aí o jogo não para, hein? Que golasse, meu irmão. Gol! O Neto, que partida espetacular do camisa 10 do Jaraguá! Que golaço do Neto, que golaço! William Bolche colocou a bola em jogo. E a bola rolada pro Neto, que pegou de primeira. Pra anotar um golaço na Arena Jaraguá! Que partida espetacular de Neto! Camisa 10 do Jaraguá, que golaço! Três Jaraguá, um praia. Vai fazendo. Ombro Pro 5, Bampo, além da retorna. Saiu lesionado, o Jean Valverini. Não era Miguel, não, hein? Gustavo veio pro jogo. Olha o passe! Na finalização perigosa do ECA. Se esticou todo e o Gustavo já entrou trabalhando. Faz barulho o torcedor do Jaraguá. Marcação, a bola vai pra fora. Olha o chute, Pirulito! Se o Pirulito mete um gol de rolê agora também. Você vai trabalhar bastante, porque em segundos aí, três chutes perigosíssimos contra a meta do goleiro do praia. Lançamento lá na frente. Apertou a marcação, pintou o passe mais atrás. Olha o praia chegando, chute! A bola vai direto pra fora. E de novo o lance pra você. João Neto recorda com a bola em jogo. E ainda mais um gol na partida. O João Neto fica com ela. Conosco o grande Jameli, acompanhando a nossa transmissão também. Olha o chute, a bola vai pra fora. Jameli que jogou muito futsal, viu, Fabinho? E eu lembro. Jogou contra o Jameli, ou Fabinho? Não, não. Não teve conta. Não teve o prazinho? Olha só. Não tava valendo a cobrança. Nossa, ia ser um golaço. Consegue meter outra dessa aí, Claudinho? Abertura na esquerda! Pra fora! Foi inteligente o Praia, né? Já tava manjado ali. A finalização foram para o plano B. Mudou a ação, né? Mudou a ação. E no pé direito. Tinha tudo pra sair o gol ali. Balançou a rede. Vai pelo lado de fora. E tá certo, né, Fabinho? Nesse tipo de jogada, você tem que ter o plano alto. Meu Deus! A gente já conta com três opções, né, Guilherme? Jogador a mais, equipe. Do Jaraguá. É, Cabrinho na esquerda. William Bolt. Vamos ver se o Jaraguá consegue anotar um gol aí com o jogador a mais. É, que abateu pra fora. Dois minutos, né, Fabinho? Com o jogador a mais, agora o Jaraguá. É, ou quando fizer o gol, né? Mas o importante agora é passar esse tempo aí, calcular corretamente, ou tentar ampliar o marcador. E o Jaraguá já tinha amarelo, né? Ele já tinha, é verdade. Ele já tinha, tomou mais um. E foi pro Chubu. Justíssimo, né? Justíssima a expulsão. Não tem nem conversa. Passar esse tempo aí, calcular corretamente, ou tentar ampliar o marcador. E o Jaraguá já tinha amarelo, né? Ele já tinha, é verdade. Ele já tinha, tomou mais um. É, foi pro Chubu. Justíssimo, né? Justíssima a expulsão. Não tem nem conversa. Nossa, que bolão. Olha o chute! Defesaça de João Neto! No lançamento lindo ali pro Pichote. Ele soltou a bomba. João Neto fez uma grande defesa. Lindo lançamento do Claudinho. Lindo domínio e chute também do... Do camisa de número 13 da equipe do Praia. O Pichote, linda defesa do João Neto. Todo mundo brilhou, né? É entrar essa bola. Com um jogador a mais, a primeira linha, ela tem que tirar a marcação. Ela entrou, um domínio espetacular do Pichote. Dominou com a direita, bateu forte com a esquerda. Uma linda defesa. Lances espetaculares, hein? Olha a abertura na esquina do William Bolt. Rolou. Tem um jogador a mais, equipe do Jaraguá. William Bolt! Gol! Do Jaraguá! Faz a festa o torcedor na Arena Jaraguá. O quarto gol da equipe. Agora com o William Bolt. Tinha um jogador a mais, equipe do Jaraguá. Por conta da expulsão do Thiaguinho. William Bolt começou a jogada, recebeu de volta. E finalizou por entre as pernas do Gustavo para fazer quatro. Jaraguá, um praia-clube. William Bolt! Movimentação rápida e velocidade da equipe do Jaraguá agora, né? E bem calculada, né? Fez com que a marcação se movimentasse, perdeu o tempo de bola ali. E ele não tem absolutamente nada a ver com isso. Bateu forte, bateu firme. Embaixo. Das pernas do goleiro. Ampliu o marcador. Deixa eu mandar um grande abraço também para o nosso amigo Ale Oliveira, viu? Outra fera aí do futsal. Olha o praia chegando. Uma bomba. João Neto! Gol! 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 Do praia-clube. O gol! Na primeira deu defesa do João Neto. Na segunda, Hugo estava lá para conferir. Quatro Jaraguá, dois, praia-clube. Hugo! O cara reclamando de mão ali, né? O que não deu certo foi o ajuste da marcação da equipe do Jaraguá. O Nenê tentou abordar como o Xande Melo pediu, mas a bola acabou passando. Que é um passe arriscado, mas isso tinha efeito. Pichote bateu, uma bela defesa do João Neto e na sequência o Hugo diminui o placar. Lance difícil aí, hein? Quatro a dois. E aí, o que você achou, Fabinho? Tem que ter mais um. Tem que ter mais um. Mais um. Tem cobrança de falta para o Jaraguá. Vai ser autorizada a cobrança. Aventura na direita. Gustavo defendeu o William Bonte no bate e rebate. Tenta sair para o jogo da equipe do Praia. Quatro a dois no placar. Aventura na esquerda. Cruzamento! Aventura na direita. Gustavo defendeu o William Bonte no bate e rebate. Tenta sair para o jogo da equipe do Praia. Quatro a dois no placar. Aventura na esquerda. Cruzamento! Gol! Do Praia Clube! Claudinho aparecendo no segundo pau. Note o Claudinho aqui embaixo, ó. Ó como ele vai passar aqui embaixo, ó. Livre, 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 livre! Para fazer o terceiro gol do Praia. Quatro, Jaraguá. Três praia, Claudinho! Detalhe da jogada, construção, né? De lá de trás, o Pixote fez uma baita... De uma jogada, craque, né? Craque é craque, meu amigo. Fez a tabela com o Rafa. Levou essa bola pro... Ameaçou de levar pro fundo. Fez um passe açucarado. E o Claudinho se jogou na bola. Diminuiu o placar. Bota fogo na partida. É aquela falta de atenção que eu digo, né? A concentração da ala oposta, né? E tirar o homem de bola. Ficar do Simões. Ó! Outra fera! João Neto faz o lançamento. Pintou o corte de cabeça. Opa! Perdeu o domínio ali. Dois contra um. Vem Praia! Não é possível. Não é possível que o Praia não conseguiu o gol agora. O Hugo fez uma jogadaça. E aí o Rafa, por muito pouco, não finalizou pro gol. Se ele tivesse melhor posicionado, caiu no pé certo dele, né? Na canhota. Mas se não vai... Vê que não vai, foi uma trombada. Mais uma trombada, mas a arbitragem tava ligada no lance. Falta perigosa contra o Praia. É... Passe de bola pra equipe do Jaraguá na bola parada. Vem o Jaraguá Neto. Rolou em cima da marcação. Contra-ataque, Praia. A abertura na esquerda é pra empatar. Pra fora! A chance do Praia com o Rafa. Ele mandou pra fora essa bola. Transformar um bom momento em resultado, né? Já teve duas chances a equipe do Praia, né? Dois vacinos da equipe do Jaraguá. Com... Minutos restando pra terminar o duelo. Aí a briga pela bola. Fica com ela. A equipe do Praia... A abertura é pra empatar! É pra empatar! João Neto! Pintou a defesa ali. Era o Thiago que tava no gol, né? Aí a briga pela bola. Fica com ela. A equipe do Praia... A abertura é pra empatar! É pra empatar João Neto! Pintou a defesa ali. Era o Thiago que tava no gol, né? Era o Thiago. Linda a defesa do Thiago. Ó, jogada do Hugo. Mais uma boa jogada do Hugo. É a finalização do Pixote. Thiago faz a defesa. Tem dois grandes goleiros da equipe do Praia. João Neto e também o Thiago que entrou agora fechando o gol. E o duelo também do Pixote com o Thiago, né? Vai se segurando, mas age emoção. A Bia Domingues tá com a gente na torcida pelo Hugo, na torcida pela equipe do Praia. Alexandre Fidalgo também conosco. Treze segundos. Pode terminar o jogo agora. O chute pra fora! Se segura o Jaraguá! Dez segundos! Dez segundos pra comemorar na vitória aqui.